Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos entrando na nossa terceira parte da matéria, vamos dizer assim. Ah, então a gente já viu a estatística descritiva univariada, já vimos a estatística descritiva bivariada e agora para a gente entrar na estatística inferencial, a gente tem que trazer alguns conceitos importantes e o primeiro dele é a amostragem. Bom, lá na estatística descritiva, a gente levantou essas três perguntinhas que todos vocês irão fazer quando estiverem analisando seus dados. Então, será que os dados estão me dizendo algo importante? Será que eu preciso coletar mais dados? Será que vale a pena fazer uma análise? Quando a gente está se referindo a esses dados, são dados que a gente coletou e que vão tentar representar de alguma forma a nossa população. Certo? Então, na verdade, o que a gente coleta é uma amostra, são dados amostrais. Esses dados amostrais, eles são um conjunto de indivíduos ou objetos coletados ou selecionados de uma população por um procedimento definido. Os elementos de uma amostra são conhecidos como unidades de amostragem ou observações. Então, a gente vai ver aqui que todas as vezes que a gente está analisando os dados, esses dados provavelmente vieram de amostras, porque é difícil a gente ter acesso ao todo à nossa população. Imagina que eu fosse estudar todos os alunos da Unirio. Provavelmente, alguns eu não ia conseguir ter acesso. Então, seria interessante que eu gerasse uma amostra e, a partir dessa amostra, eu fizesse o meu estudo, de forma que essa amostra fosse a mais representativa, representasse da melhor forma a população, que é o todo. Ok? E quando eu falo que é realizado, essa coleta é realizada por um procedimento definido, vocês vão entender melhor daqui a pouco. Bom, então, se eu tenho uma amostra, significa que essa amostra veio de uma população. E a população é um conjunto de elementos para os quais desejamos que as conclusões da pesquisa sejam válidas. Esses elementos podem ser observados ou mensurados sobre as mesmas condições. Então, novamente, a população, muitas das vezes, ela é difícil de ser acessada. Por isso que a gente faz um recurso, que é utilizar dados amostrais. Com certeza, você já fez uma amostragem na sua vida. Quando a gente está cozinhando, é muito comum o quê? Que a gente pegue uma porção, a gente pegue uma colherzinha daquilo e prove. Justamente, por quê? Porque por meio da nossa amostra, a gente quer inferir a respeito da nossa população. Então, se eu estou lá cozinhando uma sopa, por exemplo, e pego uma colherzinha daquela sopa para ver se o sal está ok, eu estou fazendo um processo de amostragem e por meio daquela minha amostra, aquela colherzinha de sopa, eu estou inferindo se toda a minha sopa, minha população, ela está ok. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai amostrar para inferir para uma população. E como que a gente faz essa amostragem? Eu tenho duas formas de amostragem. Ela pode ser probabilística, também chamada de aleatória, e não probabilística, também chamada de não aleatória. Vocês vão ver a diferença entre essas duas amostragens, mas eu já te adianto que, se eu puder realizar uma amostragem probabilística, esse é o caminho que eu devo seguir, ok? Bom, a amostragem aleatória ou probabilística é aquela em que as amostras são obtidas de forma aleatória. Ou seja, a probabilidade de cada elemento da população fazer parte da amostra é igual. Não existe uma tendência de eu pegar um tipo de observação e não pegar o outro. Todos vão ter a mesma probabilidade de fazerem parte da minha amostra. E é isso que eu quero que a minha amostra contenha, certo? Eu quero que todas as observações, todos os objetos ou indivíduos tenham a mesma probabilidade de fazer parte da minha amostra, certo? Bom, é claro que todo método de amostragem vai ter suas vantagens, mas também suas desvantagens. Como vantagens, podemos apresentar o critério de seleção dos elementos, o critério é rigorosamente definido, ou seja, não há uma subjetividade dos investigadores ou entrevistadores. Ou seja, existe um sorteio e aquelas pessoas sorteadas, aqueles indivíduos, objetos, enfim, deverão fazer parte daquela amostra, tá? Então, não há uma escolha do pesquisador. Ah, eu vou selecionar ela porque ela é minha amiga. Ah, eu vou selecionar ele porque, por conveniência, ele passou aqui na hora do meu estudo e eu vou conseguir as informações dessa pessoa. Então, não, existe um critério rigorosamente definido. Consequentemente, se eu tenho esse critério definido, eu vou conseguir calcular matematicamente o tamanho da amostra necessária para o meu estudo, ok? Agora, como desvantagem... Primeiro, eu posso ter uma certa dificuldade em obter listagens ou regiões atuais e completas da população. Imagina que eu quisesse fazer um estudo com toda a população brasileira. É difícil a gente ter acesso a todas as pessoas. Então, nem sempre uma amostragem probabilística é o caminho mais fácil. Como desvantagem é poder originar uma amostra muito dispersa geograficamente, aumentando os custos, o tempo envolvido no estudo e a dificuldade de coleta de dados. Então, se eu faço uma amostragem da população brasileira, como todos os indivíduos vão ter a mesma probabilidade de serem sorteados, pode ser que nesse sorteio eu acabe gerando uma amostra muito dispersa, ainda mais que o Brasil é uma região que tem uma grande extensão. E isso pode acabar envolvendo um aumento de custos. Então, gente, a gente sempre vai avaliar a situação e os instrumentos que a gente tem em mão, tá bom? E a gente pode dividir a amostragem aleatória, né? Pelo menos aqui no nosso curso, a gente vai ver quatro formas de amostrar aleatoriamente. É a amostragem aleatória simples, a aleatória sistemática, a aleatória estratificada e a aleatória por conglomerados. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Com relação à amostragem não aleatória, neste caso, a probabilidade de alguns ou de todos os elementos da população pertencer à amostra é desconhecida. Então, antes eu sabia que todos os elementos tenham a mesma probabilidade de serem sorteados, né? Pelo menos há uma probabilidade definida. Agora aqui, algumas observações, né? Alguns elementos da população, a gente pode não saber a probabilidade, né? Ou até mesmo de todos, tá? Ela é muitas vezes empregada pela simplicidade ou impossibilidade de obtermos amostras probabilísticas. Mas, neste caso, ela é subjetiva, baseada nos critérios e julgamentos do pesquisador e a variabilidade amostral não pode ser estabelecida com precisão. Então, como vantagens, a gente vai ter na amostragem não probabilística um menor custo, um menor tempo de estudo e uma menor necessidade de mão de obra. Já como desvantagem, pode ocorrer um viés de opinião pessoal, já que trata-se de uma amostragem, né? Com viés de subjetividade. E a gente não sabe com que grau de confiança as conclusões obtidas podem ser inferidas para a população. Então, não vai existir uma garantia de que a amostra selecionada seja representativa da população. Então, como eu falei para vocês, se a gente conseguir, né? Seguir o caminho da amostragem aleatória, ótimo, essa é a melhor abordagem. Mas, muitas das vezes, a gente precisa seguir o caminho da amostragem não probabilística, né? Da amostragem não aleatória. E aí, a gente vai precisar, então, definir as limitações do nosso estudo, uma vez que a gente não vai ter um grau de confiança associado aos nossos resultados. Aqui no nosso curso, a gente vai ver também quatro tipos de amostragens não aleatórias. A amostragem por conveniência, por cotas, por julgamento e bola de neve. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Nos próximos vídeos, a gente vai tratar dos dois tipos de amostragem, falando um pouquinho de cada um daquele tipo de amostragem probabilística e não probabilística. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.